Olá meninas, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho de Pintura. Eu sou a Márcia Sueli e hoje eu trago pra você uma novidade em fundo de pintura. Qualquer desenho que você estiver pintando, que a base do chão não seja matinho, você vai poder estar utilizando esse estêncil da Acrilex, que é o 1501, tá gente? Então vocês usem a imaginação pra usar eles de diversas formas, tá? Esse estêncil. O código dele é esse aqui, 1501, da referência 3004. Ok, então memoriza bem aqui o estêncil. E o desenho, né, que vocês vão aprender hoje como fazer o fundo da pintura é esse aqui. Olha só que lindo, que efeito lindo que fica com esse estêncil, né? Eu vou te ensinar o passo a passo desse fundo da pintura hoje. Que tal você dar o seu joinha, dar o seu like no vídeo e também compartilhar se você achar que o vídeo foi relevante, tá? Então lá no finalzinho não esquece, compartilha o vídeo. Então segue o vídeo de como fazer esse fundo aqui. Meninas, olha a nossa ideia de hoje, né? Esse menininho tá presente no e-book dos Sem Riscos. Eu comecei aqui, só que eu tava querendo fazer um fundo diferente nessa pintura, né? Aqui eu preenchi com a cor marfim. Aqui, branco e cinza claro. Então a ideia aqui vai ser trabalhar com esse estêncil da Acrilex. O código eu até coloquei assim pra ficar prático pra passar pra vocês, tá bom? Esse aqui é dessa referência e o código é esse aqui, 1501, tá ok? Aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma fita crepe e isolei aqui. Eles estão assim, só que eu queria fazer diferente, né? Então o marido olhando aqui, deu a sugestão de eu fazer assim na horizontal, tá? Então a gente vai pintar esses aqui. Depois eu tiro a fita desse aqui, coloco sobre esse. E a gente vai observar o resultado que a gente vai ter, tá bom? Então, te prepara aí pra novidade agora que a gente vai fazer nessa pintura. Então eu só centralizo aqui, olha, a direção aqui na horizontal, né? Eu vou centralizar com isso aqui. Eu vou até usar essa própria fita pra segurar um pouquinho aqui meu estêncil. Se no caso você quiser realmente segurar o estêncil, você pega uma fita e prende aqui de um lado e do outro, ok? Desse jeitinho que tá aqui, eu vou tá usando o amarelo canário, ok? E a dica é a seguinte, você vai usar aí uma superfície pra você fazer uma batidinha. O pincel que eu vou tá utilizando é esse aqui da Condor 462, número 2. E vou tá fazendo o seguinte, com uma mão eu seguro o meu estêncil, com a outra mão eu vou bater. Aqui eu vou deixar passar um pouquinho. Depois eu vejo como, depois, né? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse outro lado aqui, tá? Inicialmente, sim, eu vejo também, gente, depois que eu passo ali na bandejinha, né? Eu venho com o papel e tiro o excesso da tinta nesse papel. Eu posso fazer assim, com batidinhas, ou simplesmente com a mão bem de levinho, com movimentos circulares. Tem que ter cuidado pra não invadir aqui esse desenho, tá? Então, olha, eu posso vir, movimentos circulares, bem de levinho. Lembrando que eu vou fazer duas cores principais desses triângulos. Nessa pintura, tá? Então, assim, olha, um restinho de tinta no pincel, ele já... Eu já consigo fazer aqui boa parte do desenho. Terminada essa etapa aqui. Lembrando que eu não faço até o final, né? Eu deixo levemente esfumado aqui nas laterais. Deixei esfumadinho, certo? Retiro. Só que antes de retirar, olha, eu vou vir aqui... Vou fazer até assim, ó. Fica mais prático. Vou retirar daqui, pra não me atrapalhar, né? Então, eu vou cobrir a área que eu já pintei. Se eu quiser fazer um degradê aqui, eu tenho que fazer nesse momento, tá? Usa a mesma fitinha. Pra você reaproveitar aí, tá? Usa a mesma fitinha. E eu vou cobrir aqui. Ó, a minha fitinha tá soltando, gente. Agora, se eu quiser fazer um tom mais escuro, eu tava pensando em fazer no tom do cinza, pra combinar com o chão. O que que vocês acham? Acho que vai ficar legal, será? Agora, eu vou pegar, que eu gosto, sabe? Dessa combinação entre o cinza e o amarelo, né? Uma cor linda. O cinza combina com rosa, com verde, com amarelo. Ó, agora eu pego o cinza e vou fazer a mesma coisa. Só que agora preenchendo do outro lado, né? Aqui, mesmo o fundo tendo sido preenchido com o marfim, não tem importância, tá? Aqui, eu quero dar um diferencial nesse fundo. Lembrando de ter cuidado com esses pedacinhos, que tá próximo ao risco. Aqui tá coberto, aqui tá descoberto. Então, vamos lá. O cinza, ele é clarinho, então, por isso que vocês não estão vendo grande diferença. Somente quando a gente tirar, né, tudo. Essa peça é uma fraldinha de boca. O desenho, a pintura que eu faço, né, é o mesmo tamanho que eu faria numa fralda comum. Eu não gosto de fraldas com desenhos muito grandes. É uma preferência minha. Há meninas que gostam daquele desenho enorme, né, na fraldinha, não tenho nada contra. Mas eu prefiro eles menores, na faixa, assim, dos 15 centímetros. E o resultado, eu vou te mostrar quando a pintura estiver completa. Aguenta aí! Vocês viram aí que é simples fazer esse fundo. Agora, tem que ter ali o jeitinho na hora de tá isolando cada parte dessa linha que você vai fazer o combinado. Então, se você tem em mente de fazer um combinado, faça esse combinado da sequência de isolamento em um tecido à parte. Pra depois fazer na sua peça, tá? Porque se você quer inovar, faça logo o teste à parte. Pra você não ser surpreendido aí por algo indesejado na hora de fazer um fundo na pintura, tá bom? Essa foi minha dica de hoje. E não esquece, se você gostou, compartilha esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho